Fala rapaziada, aqui quem está falando com vocês é o Kami e hoje estou trazendo mais um vídeo para o canal Que é o vídeo de evento, de Inazuma no caso, aqui no Genshin O evento aqui do Reino Lunar eu já postei aí no canal, sugiro vocês olharem aí caso vocês ainda queiram pegar aqui as recompensas Mas hoje a gente vai fazer o evento aqui no Rastro dos Espectros Recentemente uma espécie de forma de vida elemental conhecida como Espectros tem aparecido em grande número por toda Inazuma Catherine, na cidade de Inazuma, está encarregando os aventureiros de coletar as informações sobre esta ocorrência em comum Enfim, para a gente vir aqui, conversar com ela Acho que tem uma nova missão para a gente É, de toda forma a gente vai ter que aceitar né galera, esse negócio aqui Tá É o seguinte, vai ter missões de Rank A e Rank B Para a gente fazer esse Rank S aqui galera, que deve ser um nível mais, um pouquinho mais difícil A gente tem que fazer esses daqui do Rank B, tá Mas enfim Aqui a gente vai ter que selecionar Na verdade esse negócio aqui galera, é como se fosse aquele negócio de expedição dos Dragartos na época Acho que na 1.3 ou na 1.2 Que a gente mandava os nossos personagens em expedição E aí tinha que derrotar os Dragartos, tá Mas enfim, tem o A aqui Vai pedir por personagem, por elementos de Electro E personagem de Electro que eu tenho É a Beidou Cadê? Vamos colocar a Sucrose para ver Cadê a Sucrose? Sucrose Do membro de expedição, avaliação de expedição perfeito A gente pode pedir a ajuda aqui do amigo, tá Para ajudar a gente, tá Vou colocar aqui a quequinha aqui do meu amigo A gente coloca aqui na expedição Tendo o B O B ele está pedindo Electro novamente Cadê um personagem de Electro aqui para a gente? Dos meus amigos Personagem de Electro Personagem de Hydro Opa Vamos ver Personagem de Hydro Chiquinho Opa Mona E personagem de Gelo Cadê o personagem de Gelo? Rosária E bora mandar para a expedição Que demora 7 horas e 59 minutos A gente pode fazer isso daqui Concluir Investigação Preliminar Pós-realizar Tá Aí tem que fazer mais uma, eu acho Vejamos Mais uma B Vamos ver Personagem de Fogo Fogo Shang-Lin Personagem de Hydro Bárbara E Cryo Que é de Gelo E de Ona Perfeito Bora para a expedição Lembrando, tá galera Que vocês podem escolher, tá Qual que vocês querem fazer, tá Que é a recompensa No caso aqui no total Vai dar 420 gemas Porque são 60 gemas Tá No final das contas Mas enfim Eu estou escolhendo isso daqui Porque vai vir uns cristalzinhos ali, tá Personagem de Hydro novamente E personagem de Gel Cadê a Linguang Beleza Olha lá Ainda falta Beijamos Ah Acabou Só se eu tirar daqui, tá galera Vamos ver Eu tiro O Xunguinho daqui Opa O Julsara daqui E o nosso querido Beneto A gente vem aqui, ó Missões Missões Ajudáveis de áreas já esgotadas Ah, beleza Agora A gente pode fazer o rank S aqui Vai precisar de Personas de Pyro Electro Cryo E Hydro Beleza Vamos aqui Devido a falta de espectro Serem criaturas elementais Você deve obter os últimos resultados Das que sigam as diretrizes elementais Recomendados pela guilda Ao desfachar Os seus companheiros Tá Então haverá um Ah, tá Mas eu acredito que você Ah, tá Tá O que a gente tá precisando é Personas de Pyro Electro Cryo E Hydro Ali Beleza Eu tenho um personagem de Cryo aqui Vamos ajustar o nosso time aqui Cryo Hydro Electro E Pyro Não é verdade, galera Quer ver? Não é verdade, galera Não é verdade, galera Bora lá Chegamos aqui na área de Investigação Vejamos o que a gente tem que fazer Fazer aqui Ah, tá Então tem que acender essas lanterninhas aqui, então Essas lanterninhas aqui Então vejamos Acende esta Essa daqui Essa daqui Tá faltando mais uma lanterninha Opa Olha Quem que resolveu aparecer Oh, mãe Que isso Oh Que isso Prova Ah, não, não vai mesmo. Viu? Olha lá, galera, eles fogem. O foda desse negócio aqui é isso. Desses espectros. E vocês vão encontrar eles na... Na ilha de... Watatsumi. Watatsumi e as ilhas de Seirai, tá? Enfim. Eliminamos aqui. Vocês viram mais ou menos como que é o nível desses monstrinhos aqui. Mas é assim, é isso, galera. As investigações. É mais ou menos como era as investigações com os... com os dragartos. Que aconteceu lá em Liyue. Liyuei, Liyuei. Enfim. A gente vem aqui no... Aqui. A gente vai lá na agora na Katarine. Vamos ver se é pra conversar com ela. Pra gente receber as nossas gemas. Vamos subir aqui. Cadê, 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 cadê? Vamos ver a expedição. Olha lá, galera. Acabamos aqui. Agora tem esse negócio de Rank S aqui. Só que pra fazer, ó, galera, tem que terminar esses daqui, tá? Ah, aqui... Ah, 12 horas. Encerra depois de 11, de 6 dias, 11 horas. Tá. Enfim, galera. Vocês viram como que é as missões aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Em breve eu vou trazer mais missões desses daqui pra gente, tá? nos dias seguintes. Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado. E nos vemos no próximo vídeo. Falou, galera. Fui!